Violência absurda. Moradores encontram mãe e filha desmaiadas num matagal em Lages. A mulher estava seminu e apresentava sinais de abuso sexual. O principal suspeito é o pai da criança. Trajeto perigoso até a escola. A fiscalização em veículos de transporte escolar preocupa no Meio Oeste. Mais de 90% apresentaram algum tipo de irregularidade. Falta de transparência. Ministério Público recomenda prazo de 60 dias para que a Prefeitura de Chapecó atualize informações do site oficial do Poder Executivo. Em Florianópolis, o atraso nas obras da Ponte Excílio Luz está em discussão. A empresa responsável garante que os trabalhos serão concluídos dentro do prazo. A polêmica Casa Rosa. Comissão da Moralidade Pública da OAB vai investigar possíveis irregularidades na compra da nova sede do Ministério Público Estadual. E no esporte, em noite inspirada de Marquinhos, a Bahia vence mais uma na luta contra o rebaixamento. E ainda tarefa difícil. Criciúma começa mal na Copa do Brasil e agora precisa vencer por três gols de diferença para avançar na competição. O Bande Cidade desta quinta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Boa noite. É grave o estado de saúde da mulher que foi estuprada e agredida hoje em Lages na frente da filha de dois anos. A criança ficou em estado de choque e permanece internada no hospital infantil em observação. O pai da menina é o principal suspeito. A polícia ainda busca pelos suspeitos de estuprar e espancar uma mulher hoje pela manhã no Matagal, no bairro Petrópolis, em Lages. O crime ocorreu por volta das sete horas da manhã. As duas foram encontradas com ferimentos pelo corpo. A vítima foi encontrada desacordada com sinais de agressão e estupro. A criança estava ao lado da mãe com ferimentos no rosto e em estado de choque. A gente trabalha com algumas linhas de investigação, né? Então a gente está seguindo essas linhas, a gente tem suspeitos sim e a gente está atrás disso. Olha, é difícil estipular um tempo, né? Porque depende de uma série de fatores, mas a gente está trabalhando com todos os esforços para elucidar o quanto antes. A hipótese de que o autor do crime tenha sido o pai da criança ainda não foi descartada pela polícia civil, sendo que nesta semana a vítima teria entrado com medidas protetivas contra ele. Segundo a criança, que foi o pai dela, nós não temos prova, não temos testemunha. Nós vamos ver se ela vai dar perícia, se ela tinha que ser controlada do corpo. A mulher que não teve a identidade revelada tem 26 anos e morava no interior. Ela continua internada no hospital Nossa Senhora dos Prazeres em estado grave. A criança permanece no hospital infantil com ferimentos leves. No local onde ocorreu o crime, pelo menos mais três mulheres já foram violentadas. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio que terminou na morte de um homem em Itajaí nessa madrugada. Brusque tirou a vida de Pedro Arnaldo, de 51 anos. O fogo se alastrou rapidamente, porque na garagem estavam armazenadas estopas, fabricadas por um dos moradores do local. No dia de hoje, então, já foi realizado um levantamento fotográfico e vai ser feita uma perícia de incêndio para que a gente possa saber as causas que deram origem a esse incêndio. Pedro era amigo do dono da casa. Estava dormindo no quarto dos fundos, atrás dos tecidos. Segundo o corpo de bombeiros, a hipótese mais provável é que ele tenha inalado muita fumaça e morrido asfixiado. No momento do incêndio, quatro pessoas estavam na casa. Três conseguiram sair com a ajuda dos vizinhos. Estava dormindo daí, vieram me chamar, até quebrar a janela ali, para me tirar, porque já estava acendiando. Até me assustei, né? Eu vi um barulho forte, né? Me assustei, só que quando eu me acordei assim, já não sabia como é que eu estava mais. E aí faltava ar, não tinha mais como ter uma saída, né? E aí, no exato momento, os caras quebraram o vidro ali. Desci para fora daí, o vizinho ali me deu um gole de água, viu? Quando eu voltei na real, daí fui ver aquele fogo a real. Daí, entrei em choque, né? Me digo, meu Deus do céu, né? O dono da residência preferiu não gravar entrevista, mas disse que o amigo costumava dormir ali, porque frequentava um bar próximo. A casa ficou parcialmente destruída e foi interditada pelos bombeiros. Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra um estudante sendo agredido por um grupo de jovens em Lages. Pelas imagens, o aluno de uma escola estadual é abordado por alguns jovens que começam a espancá-lo com socos e pontapés. Depois da briga, a vítima recebeu atendimento médico. De acordo com a gerência regional de educação, os agressores foram encaminhados à delegacia pela polícia e depois liberados. O caso está sendo investigado. E começou a funcionar hoje na capital a delegacia de combate às drogas. A unidade deve agilizar o trabalho da polícia. A nova estrutura da polícia civil foi criada para atuar na prevenção e combate ao tráfico. A delegacia está localizada na área central de Florianópolis e conta com sete policiais, efetivo que pode ser reforçado. Segundo dados da polícia civil, 90% dos crimes envolvendo roubos, furtos, sequestros e assassinatos estão ligados ao tráfico de drogas. A criação desta delegacia deve centralizar as investigações, agilizando o trabalho da polícia. Começou hoje em Joinville o júri popular do homem acusado de matar o enteado de dois anos. O crime aconteceu em 2012. O júri começou às 9 horas da manhã. Marcelo Buzz Bernardes, de 42 anos, é acusado de ser o responsável pela morte do enteado. Ítalo de Matos, de um ano e sete meses, morreu em março de 2012 com traumatismo crâniano. Na noite da morte, a criança estava com o padrasto enquanto a mãe trabalhava. Além da lesão na parte de trás da cabeça, outros hematomas foram identificados no menino, que chegou a receber atendimento médico no pronto atendimento e no hospital infantil. A defesa alega que Ítalo bateu a cabeça ao cair da cadeira enquanto brincava no computador e que os demais hematomas identificados no rosto dele não foram provocados no dia da morte. A acusação contesta. A promotoria rebateu o argumento com uma foto do garoto que teria sido registrada na escola um dia antes dele morrer. Nela, a criança aparece sem lesões. Cinco testemunhas de defesa foram ouvidas de manhã. Entre elas, um médico legista. A mãe de Ítalo também foi ouvida. Ela testemunha a favor do réu com quem mantém relacionamento. No depoimento, ela se emocionou ao relembrar da noite em que o filho morreu. Quando chegamos no hospital, em seguida, o meu filho estava entrando e aí levaram ele para um lugar e eu fiquei aguardando com o Marcelo. Quando veio o médico dizer que ele tinha entrado em óbito naquele momento, ele não aguentou. O conselho de sentença é formado por quatro homens e três mulheres. O pai da criança acompanha o júri que não tem hora para terminar. E a seguir, combate ao tráfico de drogas. 11 pessoas foram presas hoje no sul do estado. E ainda, a fiscalização de vans, 90% dos transportes escolares em Joaçaba e Irvaldoeste estão em situação irregular. Em Criciúma, no sul do estado, uma operação da polícia civil e um flagrante da polícia militar resultaram em mais de dez prisões por tráfico de drogas somente hoje. A operação foi realizada pela Delegacia de Investigação Criminal de Criciúma. Ao todo, nove mandados de prisão foram cumpridos. Alguns presos possuem mais de 50 passagens por tráfico de drogas. A operação contou com a participação de pelo menos 40 policiais. A maioria dos presos tinham contato diretamente com o usuário de drogas. É muito difícil pegar grandes quantidades de drogas. Então, esse pessoal já mantinha um contato direto com os usuários, a não ser um deles que já se encontrava preso. Esse sim, ele é conhecido já como... Se estivesse em um patamar acima, seria o fornecedor de droga para os demais traficantes. De acordo com o delegado, drogas e veículos também foram apreendidos. Restou a apreensão de certa quantidade de cocaína, pequena quantidade, mas o suficiente para a gente materializar o crime. Apreendemos também aproximadamente 4.500 reais, um veículo Gol e uma motocicleta, na residência de um dos investigados. Ainda em Criciúma, a polícia militar prendeu também por tráfico de drogas, mas desta vez em flagrante dois irmãos, Lucas e Alexandre Menegildo, foram encaminhados à delegacia depois de tentar fugir de uma abordagem policial. Ao dar vozes paradas, eles não obedeceram e foram dispensando drogas pelo caminho, e após a PM conseguiu abordá-los e fazendo a recuperação das drogas. Três pessoas foram presas em Porto Belo hoje, em uma operação conjunta entre polícia militar, BOP e polícia civil. A investigação realizada pelo Setor de Inteligência da Polícia Militar apontou que moradores das cidades de Itapema e Porto Belo teriam envolvimento com a atividade de explosão de caixas eletrônicos e posse de armamento. Foram abordadas cerca de 40 pessoas em cinco residências. Três foram detidas. Angelita Ribeiro de Almeida, por posse ilegal de arma de fogo. Roger Ferreira Santos, por posse de entorpecente. E Jair Fernando Almeida, de 43 anos, que estava comandado de prisão em aberto por roubo e furto. Segundo a Polícia Militar, ele fazia parte de uma quadrilha especializada em roubo de carga de agrotóxicos em Goiás. Desde segunda-feira, várias cidades do estado têm sido atingidas por temporais. Duas já decretaram situação de emergência. Ontem, Caçador, no Meio Oeste, teve prejuízos com o Vendaval. O município ainda contabiliza os estragos. Em Caçador, o vento chegou acompanhado pela chuva por volta das sete horas da noite de quarta-feira. Cerca de 140 famílias tiveram as casas destelhadas e houve queda de árvores. Com a força do vento, o vidro da fachada de um apartamento quebrou. Quatro bairros foram os mais atingidos. No Parque das Araucárias, a estrutura da festa de aniversário do município foi derrubada pelo Vendaval. A Defesa Civil continua fazendo o levantamento dos prejuízos e analisa se decreta ou não situação de emergência. A sexta-feira vai ter aumento de nebulosidade na madrugada e início da manhã com chuva e risco de temporal em todas as regiões. No decorrer do dia, o tempo melhora com aberturas de sol. A temperatura diminui entre a tarde e a noite. A mínima deve ficar em 13 graus na serra e a máxima em 31 no litoral norte. No Planalto Norte, mínima de 18 e máxima de 25 graus. No Vale do Itajaí, Grão de Florianópolis e Sul, máxima de 27 graus. No Oeste, mínima de 19 e máxima de 25 graus. Em Joaçaba e Herval do Oeste, o número de veículos de transporte escolar em situação irregular é preocupante. Dados de uma fiscalização apontam que 90% dos veículos estavam com alguma irregularidade. Transporte escolar, alternativa de locomoção que muitos pais usam para encaminhar os filhos à escola, mas que precisa cumprir seu papel com responsabilidade e seguir várias normas. Em Joaçaba e Herval do Oeste, foi realizada uma fiscalização para conferir como está sendo realizado o serviço. A fiscalização observou 20 requisitos, entre documentação e alvaraz, tipo e situação da carteira do motorista, além de itens obrigatórios e de segurança. O resultado foi preocupante. Entre 11 veículos fiscalizados, 10 estavam em situação irregular. Mudança de ano letivo, há mudanças também de transportadoras. Algumas que são feitas por licitação, então se renovam. E outros transportes que chegam ao mercado, que oferecem melhor preço e às vezes não estão atentos aos itens de segurança. É importante, mais uma vez, dizer que quem contrata aos pais, principalmente se observar alguma irregularidade, que comuniquem à Polícia Militar para que isso seja feito, essa vistoria, essa fiscalização e tomadas as providências legais cabíveis. De acordo com a Polícia Militar, os autos de infração variam de acordo com a irregularidade. Os motoristas terão um prazo para regularização, podendo sofrer outras penalidades se não se adequarem às normas. A fiscalização pode se estender para outras cidades. Se há condições irregular com o próprio veículo, o veículo é recolhido, é apreendido ao pátio, então, da autoridade apreendedora, no caso, nas delegacias de polícia, ou então em pátios onde são feitas as apreensões dos veículos, ou então carteiras de habilitação são retiradas no caso da pessoa estar com categoria diferente para aquele veículo. A escola estadual Vicente Silveira, em Palhoça, foi novamente interditada. É a quarta vez em dois anos que os alunos são impedidos de frequentar a unidade por causa das condições do imóvel. Mais de 600 alunos do primeiro ao nono ano do ensino fundamental estão sem aula por causa da interdição da escola estadual Vicente Silveira, no bairro Passavinte, em Palhoça. O pedido feito pela primeira promotoria de justiça foi acatado pelo juiz e, desde segunda-feira, a escola está fechada. Os motivos são problemas estruturais e, principalmente, pelo fato do local estar em reforma durante as aulas. Foi um ato, no entender do Ministério Público, de extrema irresponsabilidade do Estado de Santa Catarina pelo descumprimento de um acordo judicial e por ter colocado essas centenas de crianças, esses funcionários e esses professores em risco nesse ambiente e isso de acordo com os órgãos técnicos. Na manhã de hoje, as obras e limpeza no terreno da escola estavam em ritmo acelerado. A empresa responsável aumentou o número de funcionários para concluir a reforma com mais rapidez. As obras continuam em toda velocidade, estamos fazendo o que o juiz nos pediu, solicitou na interdição. Em uma reunião hoje pela manhã, a SDR decidiu que vai fazer um pedido ao juiz que reconsidere a interdição da escola. A expectativa da direção é que, a partir de segunda-feira, as aulas retornem normalmente. De acordo com a decisão da Justiça, o Estado tem até o dia 27 deste mês para remanejar os alunos para outras escolas ou disponibilizar um novo local. Caso seja descumprido este prazo, a decisão prevê multa diária de 20 mil reais. E no próximo bloco tem futebol, chapecoense e havaí vencem e se recuperam no hexagonal do catarinense. E o Cristiúma estreia com derrota na Copa do Brasil. Futebol, o Marcílio Dias é o novo líder do hexagonal do catarinense e o Havaí venceu mais uma na briga contra o rebaixamento. Confira como foi a rodada de ontem. No estádio da ressacada, o Havaí não teve dificuldades para derrotar o lanterna do hexagonal, o Atlético de Ibirama. E o nome do jogo foi ele, Marquinhos. Primeiro deu uma assistência para Roberto, que marcou aos 35 minutos do primeiro tempo. Depois, aos 10 da etapa final, cobrou o pênalti e definiu o placar. O Leão é o quarto colocado com 7 pontos. Com o campo bastante encharcado, Brusque marcou o primeiro contra a chapecoense, com Rafael Bittencourt aos 25 minutos do primeiro tempo. O empate do Verdão veio logo no início da etapa final, aos 2 minutos, com um chute forte de Ednei. E aos 32 minutos, a virada da chape. Depois da cobrança de escanteio, Rony desviou de cabeça para o fundo das redes. O time do Oeste ficou na segunda colocação com 9 pontos. Na outra partida, o Marcelo Dias, jogando em Itajaí, meteu um 6x1 nos Juventus, a maior goleada do hexagonal. O destaque do time foi Tauan, que marcou 3 vezes. O marinheiro assumiu a liderança da competição, também com 9 pontos. A equipe de Jaraguá do Sul, com 7, é o quinto classificado. Já pela Copa do Brasil, o Criciúma estreou mal e perdeu para o Londrina. O jogo foi no Paraná. Com alguns desfalques e jogadores poupados, o Tigre não suportou a pressão do Londrina, que usou a cabeça para definir a partida. Os dois gols foram marcados por Arthur ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o técnico Caio Júnior fez algumas alterações, mas o time não conseguiu marcar. O jogo de volta no Heriberto Ilse vai ser no dia 10 de abril. O Criciúma precisa vencer por uma diferença de 3 gols para seguir na competição. E a seguir, município do Oeste recebe prazo para atualizar a lei de transparência no site da Prefeitura. E ainda, a compra de um terreno para a nova sede do Ministério Público Estadual vai ser investigada pela OAB. A empresa responsável pelas obras de restauração da ponte Aristilio Luz garante que os trabalhos serão concluídos dentro do prazo, em dezembro deste ano. O assunto foi discutido na Federação das Indústrias de Santa Catarina. Durante a reunião com especialistas, o diretor de planejamento da empresa Espaço Aberto, responsável pela restauração da ponte Aristilio Luz, disse que em setembro deste ano, as obras de estabilidade estarão prontas. O que descarta os riscos de a estrutura desabar. Já em dezembro, será liberado o tráfego de veículos. A justificativa da empresa é que o atraso nas obras aconteceu principalmente por falta de recurso. Mas o processo de desapropriação e a fabricação de algumas peças para restauração também complicam o desenvolvimento. Ao final da obra, com os reajustes, a restauração da ponte Aristilio Luz custará cerca de 210 milhões de reais. Enquanto isso, a Câmara de Assuntos de Transporte e Logística da Federação das Indústrias de Santa Catarina vai receber mensalmente o cronograma e acompanhar o andamento dos trabalhos. A Federação tem uma informação mais detalhada do andamento da obra e nós esperamos que em setembro esteja pronta a trilista que irá suportar o vão central e com isso, então, diminuir em grande parte o iminente risco de colapso da ponte. A OAB deve investigar as denúncias de irregularidades na compra de uma área para a nova sede do Ministério Público Estadual em Florianópolis. O pedido foi protocolado hoje na Comissão de Moralidade Pública. Na sede da OAB de Santa Catarina, o deputado Jailson Lima se encontrou com o presidente da Comissão de Moralidade Pública para entregar um dossiê sugerindo a investigação de alguns atos do Ministério Público Estadual. Se este relator entender que a apreciação desse material envolve outras comissões temáticas também aqui da OAB, também não teremos o trabalho conjunto dessas outras comissões. Para o deputado Petista, que vem questionando o MPE desde o ano passado, além dos salários acima do teto constitucional, também levantou suspeita a compra de um terreno e um projeto para a nova sede da instituição. O negócio foi fechado sem licitação, ao custo de 123 milhões de reais. Cabe ao Parlamento catarinense fiscalizar todos os poderes, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, o Tribunal de Contas. O primeiro pagamento de quase 30 milhões de reais foi feito pelo Ministério Público em dezembro. No ano passado, a construtora teve que pagar multa de um milhão de reais pelo corte ilegal de vegetação nativa. Agora é o alvará de construção que está vencido há três meses. Além disso, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano disse que faltam estudos sobre a restauração da casa histórica e sobre a canalização de um curso d'água existente no terreno. Mesmo com todos os impasses, a obra só foi embargada novamente nesta semana. O Ministério Público Estadual afirma que a compra, que vai abrigar a nova sede da entidade, bem próxima do espaço atual, foi feita dentro da lei e que não teme explicar detalhes de como o negócio foi fechado. Reconhecemos a importância, o papel da OAB e tudo o que a OAB quiser saber, nós também forneceremos a ela sem problema algum. Agora a investigação deve seguir sob sigilo na OAB e na Assembleia Legislativa uma CPI deve ser instaurada. Jailson Lima reuniu as assinaturas de 19 parlamentares das 14 necessárias. E o Ministério Público recomendou um prazo de 60 dias para a Prefeitura de Chapecó atualizar as informações e cumprir a lei de transparência no site oficial do município. Todas as cidades devem ter o portal da transparência junto ao site do Poder Municipal. É obrigatório disponibilizar informações de receitas e despesas, orçamento anual, repasses mensais, gastos com servidores, custos com diárias, convênios e licitações em andamento. O município não faz nenhum favor ao cidadão quando cumpre a lei de transparência. Ele está lidando com o dinheiro do povo, com o dinheiro dos impostos, com o dinheiro público de toda a natureza. Então quando tem um contrato, um convênio, pagamento, salário, benefício, o cidadão, não apenas o Ministério Público que fiscaliza, o Poder Legislativo que fiscaliza, mas o cidadão em geral tem direito de ter acesso a esses dados, porque é o dinheiro dele que está sendo tratado. A lei da transparência torna obrigatória a exposição dos orçamentos públicos do país através da internet. Além disso, as informações devem estar claras e detalhadas para que qualquer pessoa possa compreender. A ferramenta também é utilizada para combater a corrupção no serviço público. De acordo com esse promotor, essa não é a primeira vez que a Prefeitura de Chapecó recebe notificação. Agora o Poder Público tem 60 dias para se adequar à lei da transparência. Alguns itens exigidos não estão sendo cumpridos conforme a lei. A decisão judicial que acatou esse pedido do Ministério Público fixou multa diária de 3 mil reais para quem não cumpra a liminar. Além disso, nós entendemos que se não houver também o cumprimento, aí pode-se configurar crime das autoridades responsáveis e até ato de improbidade administrativa. Em junho do ano passado, foi aprovado um requerimento na Câmara de Vereadores que cobrava o cumprimento da lei de acesso à informação. Essa vereadora disse que o Legislativo também sofre com a falta de informação para conseguir alguns dados do município. Nós muitas vezes precisamos recorrer a requerimentos na Câmara de Vereadores ou então ao balcão da Prefeitura Municipal para solicitar informações que hoje já estão garantidas do ponto de vista da legislação. A Prefeitura de Chapecó se manifestou em nota e disse que vai cumprir a solicitação do Ministério Público dentro do prazo estipulado pelo órgão. Vamos ver como está o trânsito ao vivo aqui na capital. Nas pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente, o movimento é mais intenso com lentidão para quem deixa a ilha. Mais à frente, na Via Expressa, BR-282, movimento bastante intenso. Na capital, 24 graus. E você fica agora com o Jornal da Vande. Uma ótima noite a todos e até mesmo. Boa noite. Até amanhã. Boa noite.